Agora, vem cá, a verdade é que quando as pessoas acham assim, ganhou MIS, aí não, não acaba. Aí você tem um ano de obrigações, são várias agendas, é como se fosse um trabalho, realmente, né? O que a MIS faz? Então, o MIS Universo é no final do ano. O principal compromisso da MIS é representar o Brasil no MIS Universo. Ainda não tem data, mas normalmente é em dezembro. E, além disso, a MIS, querendo ou não, ela é uma representante, então ela se torna voz também. Então, eu faço várias participações em eventos sociais, participo de palestras, eventos e me preparo para o MIS Universo. Como é que se prepara? Fazendo muita ginástica? Então, tem a parte física, de exercício físico, alimentação, mas também tem muita questão do inglês, da oratória. E, para mim, na minha opinião, o mais importante é a preparação emocional. Afinal, assim, você tem que lidar com um concurso que você fica um tempão, porque tem um confinamento de 20 dias, convivendo com gente do mundo todo. Querendo te matar. Não, querendo ou não, é uma competição, né? Então, assim, você tem que saber lidar com isso também. Então, eu acho muito importante. Mas eu agora tenho umas perguntas para você nessa questão de MIS, o que pode e o que não pode. Responde para a gente? Claro. Olha aqui, ó. Você vai me ajudar. Pode ou não pode, tá? Tá bom. Lá vai, ó. Então, eu sempre quis curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade de saber o que que MIS pode ou não pode fazer. Tenho aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Não, porque teve uns barracos, negócio de MIS, né? Uma que era casada, disse que não é. Não tem umas coisas assim? Calma, então lá vou eu. MIS pode ter sido casada ou se casar enquanto é MIS? Não pode casar. Não. Então, dizem que é porque a palavra MIS vem, né? De MIS mesmo, solteira. Mulher solteira. Né? Do inglês. Então, eu não sei se é isso, mas... Não pode ter sido casada. Não. MIS pode... Quer dizer, pode ficar grávida? Pode, né? Mas MIS pode ficar grávida? Aí pede o coroá. Pede o coroá. Pô, grávida dançou. Mas no contrato tá escrito isso? Não pode ficar grávida. Ah, tá escrito no regulamento, né? No contrato não, mas no regulamento do concurso. Então, não pode. Também concorrer à MIS Universo com a barriga? É até bonitinho, mas... Abre um outro leque de oportunidades. É... MIS pode ter tatuagem? Pode. Você tem? Não. Então, não tem regra. Ninguém falou nada. Se você fizer agora uma tatuagem enorme no braço... Ah, sim. São poucas que tem, né? Mas tem. Mas tem. Teve uma MIS, eu não lembro se era. Acho que era a França que desfilou no MIS Universo com uma tatuagem aqui assim na perna. Né? Sem mais. MIS pode ser fotografada sem maquiagem? É só, eu também não tá com a menor. É... É... MIS pode engordar? Pode. MIS pode cortar o cabelo bem curto? Mas, por exemplo, agora você tá com o cabelo assim, né? Pra você, quando você for representar o Brasil no MIS Universo, você pode mudar? Falar, agora eu quero o teu cabelo Joãozinho. Ah, posso, assim, eu vou conversar... É com você ou você tem que decidir com alguém? Então, eu converso com a organização, mas eu acredito que vai muito da personalidade da pessoa, né? Acho que pode sim. É... MIS pode beber em público? Um pouquinho. Acho que não tem regra. Acho que você não pode, assim, né? Passar dos limites, mas eu acho que nenhuma pessoa deveria. Eu também concordo. MIS pode fazer ensaio sensual? Sensual... Depende do sensual. Não pode pousar nua. Não pode. Não. Tá no contrato. Sim. E se te pegarem um paparazzi pelada na praia? É, não pode. Não pode. Não pode. Você só pode pelado, não. Tá. Mas, tipo, assim, se você quiser qualquer ensaio que você for fazer, você tem que pedir pra alguém? Você tem que perguntar? Agora, durante o meu reinado, sim. As minhas fotos, meus trabalhos são todos passados pela assessoria. O que aconteceu com a coroa? Ah, e tá lá em casa. A coroa fica na sua casa, a coroa? Sim. Olha só. Ganhei de presente. Inclusive, chama Júlia a coroa. Ah, é? Eles colocaram o meu nome. Você manda... Não pode mandar nudes? Não. Não pode. Não pode mandar nudes pro namorado? Como é o nome do seu namorado? Matheus. Pode mandar um nudes pro Matheus? Eu nunca mandei nem antes de ser Miss, né? Agora, muito menos. E ele manda pra você? Também não. Eu, hein? Tá certo. É perigoso mesmo. Tem que tomar cuidado. E é isso. Nós estamos de volta. Agora, a nossa Miss Júlia Horta, Miss Brasil 2019. Júlia, você falou... Adorei sua roupa. Deixa eu ver de novo esse modelito. Ah, obrigada. Deixa eu ver. Levanta pra gente. Vamos ver o modelito. Ó. A Miss tem a canelinha fina, que eu acho que tá bonitinha. Mas você tem um pezão. Quanto é que você causa? 38. Ah, não. É normal. É que o meu pé é grande. Eu achei que isso também era. Bom, você me falou que você é que faz as suas redes sociais. Isso. Vamos fazer uma brincadeira com você, tá? Tá. É o seguinte. Eu vou colocar uma frase. Cadê a frase? Cadê? Peraí. Tá aqui, ó. Ah. Eu vou falar uma frase e aí você faz a cara do meme, tá? Tá. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. É bom. Quando me perguntam se eu li O Pequeno Príncipe? Boa. Todo mundo leu, né? Ah, falar que eu também tenho que fazer um aqui, ó. A semana mal começou e eu já tô exausta. É a minha cara de sempre, de menos exausta. Eu tô sempre exausta. Agora é pra você essa, ó. Tem uma frase que era de uma menina do BBB, tá? Então, a gente adaptou. Levanta a cabeça, Miss Brasil, senão a coroa cai. Ó, arrasou. Agora uma pra mim, ó. Um sorriso pro recalque que não me atinge. Ó. Vem uma pra você. Quando alguém diz, tô chegando, mas eu sei que nem saiu de casa. Ai, meu Deus do céu. Acontece muito isso. Tô bem eu, aham. Boa, boa. Essa é pra mim, ó. Nossa, essa é a minha cara. Faz isso pra... Maldade, ó. Gente, eu surto. Eu surto e se alguém visualiza minha mensagem, não responde na hora. Como é que é? Onde vai ser primeiro a final de Miss Universo? Então, ainda não tem lugar, você acredita? Mas tem, assim, tipo, ideias? Então, o pessoal fala muito na internet, né? Mas, assim, não tem nenhuma suspeita mesmo. Então, eu prefiro esperar. Onde foi o ano passado? Foi na Tailândia, ano passado. Tomara que seja um lugar, assim, bem exótico. É, nossa, bem bacana, né? E se ganhar a Miss Universo? Aí você tem um ano de Miss Universo, com todos os compromissos de Miss Universo. Isso, aí vou morar em Nova York. Ah, nossa! Aí vai ficar bom. Isso, já tô falando isso o tempo inteiro pra ver se acontece, né? O poder da visualização. Já visualizo o negócio, você andando lá. E se ganhar, que bom. Se eu ganhar, eu fiz o melhor. Exatamente. É, assim, é... Parabéns, viu? Eu falo que eu sou muito competitiva comigo mesma. Tá certo, olha, muito obrigada. Gostei muito de você. Nós estamos muito bem representados no nosso Miss Universo aí com você, Júlia. Parabéns, viu, querida? Muito obrigada. Dá um beijão aqui, linda! Obrigada, Júlia. Boa noite, obrigada! Obrigada! Obrigada, Júlia. 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 Tchau, tchau.